Olá, meus amados, que Deus abençoe a cada um mais uma vez. Aqui estamos nós e vamos para a segunda parte desse tema de Páscoa, Páscoa 2021. Um tempo bastante diferente que nós estamos vivendo e esse tema muito importante para nós abordarmos. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho o que é uma adoração cristocêntrica. A revelação correta em Cristo Jesus, de quem é Cristo Jesus, de quem é Jesus, nos leva a uma adoração correta. Nós vimos nos dias de hoje Cristo sendo visto como uma pessoa inteligente, como uma pessoa revolucionária que mudou a história, ou mesmo um psicólogo que pode nos ajudar em alguma coisa, alguma área da nossa vida, mas nunca nos entregarmos realmente a Cristo. Mas que Cristo venha para o nosso caminho e conserta nossos caminhos. A gente quer um Deus assim. Ou até mesmo um gênio da lâmpada. A gente acha que Deus é um gênio da lâmpada, onde a gente esfrega e ele sai e diz, ó, você tem três pedidos e a gente pede dinheiro, a gente pede emprego, a gente pede casamento, a gente pede tanta coisa, a gente pede vitória, a gente pede força para bater na cara do inimigo. E na verdade o inimigo é o nosso irmão. A gente quer vingança, a gente quer agir por nossos próprios interesses, fazer justiça com as próprias mãos. E na verdade nunca é um... como um Deus. Um Deus que deve ser adorado, que tem que ser adorado, reverenciado. Os nossos cultos, na verdade, com muito interesse próprio, pouca adoração a Cristo, muito autoajuda e quase nada. Quase nada de cruz, de sacrifício, de sangue derramado, de Filho de Deus que veio dos céus para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, perdoar o pecado original que nos levou à queda. Então, na verdade, esse evangelho centralizado na pessoa de Jesus Cristo está cada vez mais escarso. Uma vez que nós temos a revelação de quem é Jesus Cristo, nós não apenas o imitamos, nós o adoramos. E isso é maravilhoso. Tem uma canção muito conhecida que diz Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Isso é maravilhoso. É um exemplo muito, muito importante para nós de Davi. Davi recebeu um elogio da parte de Deus que nós sempre citamos. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador. Ali em Salmo 27, no versículo 4, ele diz uma coisa eu peço ao Senhor. Que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. O que ele queria era ficar contemplando Deus, adorando a ele, a majestade, aprender no templo. Davi queria isso. E no momento difícil da vida dele, quando ele pecou, quando ele falhou, quando o profeta chegou para ele e diz ó Davi, tá tudo errado isso aí que você fez. Davi se desesperou e o profeta falou, não, Deus já te perdoou, o Senhor já te perdoou, Davi. E ele continuou naquele desespero e a gente pôde ver através do Salmo 51, que ele desesperou pedindo, Davi, Senhor, cria em mim um coração puro, renova um espírito inabalável e não retire de mim o teu espírito. Davi estava preocupado, não que ia perder o trono, ele não estava preocupado a honra, a vergonha que ia passar. Ele estava preocupado, não, eu não posso perder a tua presença, Senhor. Eu não posso perder de poder contemplar a tua formosura. Eu quero te adorar, eu preciso da alegria, da salvação. É isso que eu tenho que ter na minha vida. Por isso que Davi, Deus olhou para Davi e falou, meu Deus, esse meu filho é um adorador. Então, na verdade, o que nós temos que ter é Deus no centro da nossa vida. Aí nós passamos a refletir o seu caráter e nos tornamos semelhantes a Jesus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo era direcionado a Deus e ao seu filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Ninguém poderia apresentar no templo, se apresentar no templo, sem oferecer um sacrifício. Sabia disso? A cada sacrifício, o sacerdote apontava para Cristo. Hoje, na verdade, podemos oferecer o nosso culto somente através de Cristo. Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, o único lugar provido por Deus para adoração é em Cristo Jesus. Caso contrário, nós seríamos consumidos. Nós seríamos consumidos. Não tem como a gente poder adorar a Deus fora de Cristo Jesus. Cristo é tanto mediador entre nós para chegarmos a Deus, como também Ele é Deus para ser adorado. Isso é maravilhoso, né? Toda glória pertence a Cristo. Nós fomos criados por Ele, redimidos por Ele e seremos glorificados por causa dEle. Isso é maravilhoso. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. Isso Paulo cita aos romanos no capítulo 11, no versículo 36. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. A adoração de hoje perdeu, na verdade, o foco. Há uma preocupação muito grande em agradar as pessoas, fazer o que elas querem, a vontade das pessoas. Uma palavra que não fere os princípios de cada um, né? Assim tá bom, pode ser assim mesmo. Deus aceita sim, de qualquer jeito. Venha como está. A gente acaba mudando um pouquinho para que cada um possa viver do jeito que quer. Os cultos não têm Cristo no centro. O objetivo final não é a glória para Cristo. A glória é para uma igreja, a glória é para um homem, a glória é para uma ideia, para uma revelação particular. Fora de Cristo, tudo é ídolos. Toda adoração que não é centralizada em Cristo é idolatria. Capte isso. Tudo que não é direcionado a Cristo, a adoração, é uma idolatria. E adoração somente a Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Os mandamentos já diziam isso. Não adorarás a outros deuses, somente a mim, não tenha outro Deus. Oh Deus, isso é maravilhoso, né? Quando adoramos a Deus, nós mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra, glória. E isso é maravilhoso. Não há nada e nem ninguém como Deus. Ele merece toda a nossa adoração. Só devemos adorar a Deus. Respeitar as pessoas? Sim, devemos respeitar. Mas não prestar cultos a essas pessoas. Nós devemos ficar maravilhados com a criação de Deus, com pessoas, homens, mulheres que Deus usa, mas nunca adorar essas pessoas. Mas respeitar o dom que Deus deu a essas pessoas e Deus usou essas pessoas. Mas a adoração não é para a criatura. A adoração é para o Criador. E isso é maravilhoso. Isso seria idolatria. Nós adorarmos a criação, nós adorarmos objetos, coisas. Não, não. A adoração tem que ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo. O Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Isto é um pouquinho do que é uma adoração cristocêntrica. Você compartilha esse vídeo, dá um like, pode comentar aí e vamos espalhar. Nos ajude a espalhar essa mensagem da cruz nesses dias de caos, de loucura na religião. E nós temos que mostrar, nós temos que pregar, nós temos que anunciar a verdadeira adoração, a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho. Não o outro evangelho que é focado em um homem, numa ideia, interesses próprios. Não, não. É em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.